Música Gente aqui estamos para mais um vídeo de hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Airplane Tycoon É, é um vídeo de Airplane Tycoon Eu não sei porque eu estou gravando um vídeo desse jogo logo, mas É, esse jogo não é tão bom não, mas é o único Tycoon que eu gosto Só para falar, que é o jogo de Tycoon que eu gosto, né Pegar aqui minha roupa para ficar mais legal, dar início no vídeo de novo Brincadeira, não vou dar início no vídeo de novo porque vocês já vão ficar chateados comigo Airplane Tycoon já sou muito bom, já estou 3 portal O jogo está travando, coisa chata Você não tem que gostar se o jogo de vocês travasse? Claro que sim É, claro que sim mesmo, né Verdade, é, ninguém vai gostar Então É, ninguém vai gostar se falarem nisso E meu personagem não é nada de Robux, só animação E o rosto E essa aura, só isso de Robux É pouco Robux para fazer E só para fazer, esse chapéuzinho não é de Robux, é de código Deixa eu pegar esse meu aviãozinho, porque esse aviãozinho é legal Vamos decolar com esse filho da mãe, tão rápido que é Vamos decolando, apá, bora, que bom Deixa eu ver Tá, vou ir para o altinho amarelo, que ele é o que está melhor Então, eu estou indo para lá Que ele tem mais dinheiro, cada vez mais dinheiro melhor Eu posso, ui Oh, coisa chata Cabeça parou no ar Eu já tenho muito dinheiro E eu já vou para mais lado disso aqui, ó Da Pirate Island Oh, não, não Bora ampliar Tóquio, porque Tóquio ainda está vazio Tem nada em Tóquio, né Não tem nada, tá vendo Tem nada em Tóquio Tem nem drop, nenhum drop aqui em Tóquio Bora lá Isso aqui Aí já vai começar a soltar dinheiro aqui Para mim Em Tóquio, né Então, gente Ó, se vocês não estiverem achando Ouvinho interessante, não é nada demais Daqui a pouco o meu amigo, ele foi almoçar aqui, velho Então, quando ele voltar, a gente gravar vídeo junto Eu vou falar tudo lá Com a irmã dele também, que eu estou gravando vídeo Tudo Vai, pronto Aí, né Só Pra que que eu vou falando isso? Devia ser surpresa pra vocês Mas é Posso guardar na... O quê? He he boy Puta, eu... Como é que eu não tinha percebido isso? Bora Bora fazer Marina Flor Boi Dox Jet Ski Boi Speed Boat Sea Plane Yacht Pega aí Poxa, eu me prendi Ah, é pra cá Entendi Ah, tá Isso aqui é um aquário Já é difícil Oh, meu Deus Isso aqui é um aquário Eu não consigo entrar Eu quero entrar Aqui Eu estou sem dinheiro Estou sem dinheiro agora Tem que pegar mais lá Ainda bem que eu voltei pra Tóquio Porque Tóquio deve dar bastante dinheiro Terceiro portal também Vamos lá Mas eu vou estar travando Mas... Tudo bem Bora Oh, meu Deus Quanto dinheiro Bora Dois mil Dois milhão, né Dois milhão Tava ali Falta pouquinho Pra conseguir mais Um pouquinho de dois milhão Só de milhão Então me respeite Dez milhão Ou melão Dois milhão ou melão Como você preferir falar Booster 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 Seis Left Wall What Is this Right Wall Boer Back Wall Boer Hoff Boer Frontal Wall Nossa, que bonito My plane display Meu Deus, nossa, que legal Alguma coisa da marinha Mas isso aqui tá vindo num barco Deixa eu ver, o que tá escrito aqui Outro start engine speedbolt Outro start engine Ah, quem quer saber desse pedido Espero que não seja algum dos meus inscritos Se for um dos meus inscritos, já ferrou Chefe, aí já vai ficar farmando Puxa, que eu não tô farmando, ah tá Tá farmando mais dinheiro pra mim Faltar wall Laser Tudo tem que ter laser nessa droga Pra que tanto laser Precisa de laser Autocolite Ah não Isso aqui vai ser muito bom Ah Autocolite é muito bom, gente Tu não tem ideia Deixa eu ver quantos robux é Eu nem tenho, eu tenho zero robux Duzentos Autocolite, gente Se vocês tiverem robux pra comprar autocolite nesse jogo Compra, porque autocolite a gente Pega nossos joelhos sem ir lá correr pra pegar Não sai pra muita coisa, mas eu acho bom Duas vezes dinheiro também é bom Ficar com pressa, aquelas gameplays Não sai pra quase nada Mais outro farm Que coisa boa Mini golf Corse Servi pra muita coisa não Eu vou juntar 5 mil Depois que eu conseguir 5 mil O vídeo acaba Pelo menos Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo tem Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo ainda tem Deixa eu ver 8 minutos Não Tem que demorar mais Tem que demorar mais Depois que eu conseguir Com milhões Tem que demorar mais Se não Eu não vou conseguir meu salário Tem que ser de 15 minutos Pelo menos O vídeo Eu não consigo meu salário De 5 reais Deixa eu ver Vou pegar nosso dinheiro lá Meu Deus Também é um susto Bora pegar nosso dinheiro aqui Aqui 7 milhões Ah não Dá um like no game Você perde o jogador Porque eu sou Gente boa Aqui ó Dei Tá até no favorito De tão ruim que esse jogo é Pronto Agora bora explorar as ilhas Com o avião Bom Não De Picasso Eu falei Picasso Por que Picasso Não me Que 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 isso Oh Cara Deseducado Véi Oh Não foi bom Educado Pelos Pais Dessa merda Aqui no meu Coisa Aqui Oh Coisa Chata Desculpa Atendente Rosa Eu não sei Pra nada Vou botar o carrinho Do Freeze Mas já tiraram o freeze Por causa de atualização Pra que atualização Véi Esse jogo já é bom Sem atualização Freeze 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 A gente quer Freeze Esse jogo Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eba Tô dirigindo meu carro Tô dirigindo meu carro Tô dirigindo meu carro Tô dirigindo meu carro Merda Meu carrinho caiu Pegar de novo O carrinho do freezer Jogamento desse jogo De a freezer Nesse carro Mas agora não tem mais Por que Freeze Volte pra gente A gente gosta de você Seu Freeze Freeze Todo mundo gosta de você Ninguém te impede De voltar De voltar Freeze Punda De o cheat Cheatando Cheatos grosso Queimado Cheatos grosso Queimado Ó Antigamente nesse jogo A gente ficava com o freeze Mas já tirava Vai Sai daqui Sai Sai Pra que que o cara Vem pra cá Que que esse cara Sabe o que E E E E Tá, bom que vamos. Espero que o cara saiba pilotar esse avião bom. Meu Deus, que ele tá voando muito alto. Quê? Ele pediu um copiloto. O cara pediu um copiloto. Copiloto. Eita, pega. Ferro. Oh, porra. Ah, que chato. Esqueci da bateria do celular. Coisa chata, a bateria. Vou achar que o piloto tá bem. Esqueci da bateria do celular. É o Sasuke. Que maior que eu no jogo. Ah não, ele tá do mesmo nível que eu. Legal. Deixou entrar? Esse cara é meu amigo. Não é possível. O cara me deixou entrar. Por aqui. Por aqui. Aqui. Por aqui. Qual o nome dessa gulsa? Skylar. Skylar. Pronto. Feito. Agora. Bora subir. Não. Subi. Ah é. O cara abriu. Boa. 20.000. 20.000. O cara abriu. O cara abriu. Na terra. Na terra. O cara abriu. Então é. O cara abriu. E o cara abriu. Que carga esse avião, né? Por isso que o nome dele é Carboplane Pra fora dele Bora Tem quatro motores Vai ser lento Tem aqui Liga aqui o celular Liga 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 quer dizer falar nossa 20 minutos então gente tá já um fim no vídeo aqui é só vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal que vocês vão fazer todas as notificações se inscrever no canal né e tchau tchau bye E aí